Oi giros e giras deste país, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu já não fazia um vlog há imenso tempo, por isso hoje acordei e disse não, eu tenho de fazer um vlog destes meus dois dias. E vou fazer! E vou fazer! Acabei de acordar, já tomei banho, já me vesti e agora vou comer, portanto vocês vêm comigo para a cozinha. Bem malta, quase todos os dias ao pequeno almoço eu como a mesma coisa que é a minha aveia. Põe o meu olho com uma quantidade indicada, deveria ser menos... Normalmente eu faço a abordejo, agora não sei porque é que eu estou a pouco a colher, mas eu faço assim e é o que eu vou fazer. A minha bebida vegetal de arroz coco, que eu uso esta da Rude Health. Eu conheci pela Alice Tree Wieners e já uso tipo há seis meses e é mesmo o melhor leite de sempre. Uma banana. Agora, ponho sempre um bocadinho de mel ou de xarope de ácer, que é o que eu costumo usar mais. E agora ponho canela. E pronto, este é o meu bocadinho de almoço, não é muito instagramável, mas é bom. Uma coisa que acontece todo santo dia na minha rotina e eu acho que nunca tinha partilhado com vocês é o facto de eu tirar os óculos e ter os limites, porque eu não vejo nada. Mas eu já estou a ficar mesmo farta desta dinâmica, tipo, imaginei, vocês têm de estar sempre preocupados em levar as lentes, em levar o líquido, em levar os óculos, tipo, sei lá. Eu hoje, por exemplo, queria ficar em casa de uma amiga a dormir, apetecia-me. Não posso, não posso porquê? Porque não tenho um sítio onde pôr as lentes. Pá, e é um problema do caralho, vocês... Uma eternidade depois. Ok. Aí, depois digo, ah, mas porquê que não foste ao Prada e não sei o quê? Não posso ser ao Prada porque eu continuo a aumentar a minha graduação, portanto, só quando estagnar é que vale a pena. Se não, se eu for ao Prada, vou ficar bem ali durante um ano, dois e depois volto a ficar igual. Portanto, não vale a pena, só quando estagnar. Para o outfit do Zia, tenho esta camisola simples, da Zara, estas coisas que eu sinceramente não sei de onde é que são e os meus falcão pretos da Aridas. Bem, malta, acabei de chegar à faculdade porque, pronto, quando passei a faculdade, Vocês sabem, ainda estou a fazer uma cadeira e tenho álbuns à segunda e à terça. Por isso, vou para as Alichas e não tenho coragem de gravar lá porque eu estou com pessoas do primeiro ano, porque a cadeira que me falta é do primeiro ano. Então, já é um bocado constrangedores, porque não conheço as pessoas e... Portanto, não deixem cadeiras para trás. Façam tudo com a vossa turma e com os vossos colegas e no vosso ano. Já volto a contactar. Malta, entretanto, já estou com o Cota Rubens. Como é que é? E eu andava em vez de ser bastante aula a dizer assim... Ruben, eu nunca fui comer as almôndegas do IKEA. Eu ontem a perguntei, podemos ir almoçar ao IKEA? Finalmente. E ele disse... Portanto, eu vou experimentar as almôndegas do IKEA pela primeira vez, com vocês a verem. Com os transdores, imensa gente a olhar para mim, mas... Não estás mesmo habituada a fazer vlogs, não é? Porque era muito bom fazer vlogs em Londres, porque podias falar à vontade. Só não saber o que é que estavas a dizer. Aqui perceba. Bolas. Essa cena dos tipos das almôndegas do IKEA, É, ué, é estranho, não é? Ser ué barato. Não. Não. Não é? Mas não nos estão a pagar, não me diga dizer isso que é barato. Ai, ué, alto. Percebes? Estão todos saltos altos hoje. Imagina se tiver. O que é? Ai, tem vocês daqui. Vou parar de gravar. Vou parar de gravar. Diz-lhe-se até o próximo vlog. Tchau. Claro, desculpa. Isto para mim é um mundo novo. Como assim? Depois estamos na fila. É engraçado. O engraçado é que este alimento para bebês é tão caro quanto as almôndegas. Parece que eu estou mesmo, é tipo, eu acho que não vou comer as almôndegas. Esta é aquela parte que a Inês me pede para filmar, tipo, ela a tirar a fruta e depois corta e ela volta a pôr a fruta lá e vem tirar um pouquinho de chocolate. Só para parecer bem. Pai, eu não sei porque é que estou a fingir que não vou para chocolate. Não sei porque é que estou a fingir. Pois, eu já disse isto aos caros telespectadores. Não disse? Vai vir para chocolate. Mas é assumido que é fixe. Agora finge que vou ao ginásio. Água-se. Então, se vais ao ginásio, eu vou escolher água. Tira a água. Lindo. É que inventei. Não quero a coisa. A almôndegas de salmão. Como que gostei? Vestarianas de salmão e de carne. Ok. Então, eu acho que vou para as vegetarianas. E como é ovo? Amaria sopa a gente. Vai comer sopa. Ela come bem a sopa e eu não estou a gozar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Já consegui pegar isto. Está deslavada. Estava só a ver se estava tudo bem. Por acaso não vou comer isto. Isto é muito estranho de ser 2,5€. Eu sei que estou a dizer isto desde o início do vlog, mas isto tudo, ser 2,5€, o puré, pronto, não devia ter pedido puré, porque o puré depois eles misturam lá aquilo tudo, e tu não sabes que está lá dentro. As almôndegas, igual. Entretanto, estou a acabar. Ainda está a começar. Mais um dia nas nossas vidas. Bem, vamos lá à primeira almôndega. É vegetariana, atenção. Não, é mau. E o puré? Deixa eu ver. Hum, o puré é bom. Não sabes o que é que está aí dentro. Uma criança. No mínimo. Duas vidas separadas à nascença. Gostas de mim? Sim. Diz alto. Sim. Lindo. Bem, malta, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, porque eu já o anunciei no Instagram, eu sou a nova repórter do Faz Faísca, o programa da RTP e... Cabelo na boca? Cabelo na boca? Cabelo na boca? E agora vou aqui para a produtora editar um bocadinho, porque nós tipo fazemos a seleção das nossas peças, por isso é hora de trabalhar um bocado. Aproximadamente 10 horas later. Música Olhem a minha Elsita, tão gira! a fazer a massagem que eu tanto gosto. Elsa, eu portei-me bem esta semana. Nenhuma cliente fica sem unha, mas... Mas a Inês é pior! As pessoas vão perguntar quanto é que é o gelo? Depende. Se eu sou mal comportada é mais caro. Ah, pronto, então já sabem. Quanto é que é o gelo com extensão e sem extensão? 25, 35, conforme. A nossa Elsita está sempre com um sorriso na cara e com muita conversa para nos animar o dia. Muita paciência! Muita paciência! Pai! Que pequenininho! Olha! Que pequenininho! Aqui as unhinhas! Que pequenininhas! Eu não disse mais nada desde que saí das unhas porque o que é que aconteceu? Eu tive de voltar à produtora porque eu deixei coisas por fazer, então tive na produtora mais ou menos desde as 6h30 até às 9h30 da noite, portanto não fiz muita coisa e cheguei a casa agora, já jantei, não foi bem agora, agora, agora. Os meus dias têm sido, ué, grandes, mas sinto que finalmente estou a fazer aquilo de que gosto, sabem? E que finalmente posso dedicar tempo àquilo de que gosto, porque foram 3 anos em que eu estudava ao mesmo tempo e parecia que as minhas energias iam todas para a faculdade, como vocês sabem, e agora como só estou a fazer uma cadeira, tenho tempo para tudo, portanto sinto-me útil na sociedade. É muito importante isso, que nós às vezes estamos em casa sem fazer nada e começamos tipo overthinking e sentimos que não somos úteis na sociedade, sabem? Por isso façam coisas, saiam de casa, acordem cedo, trabalhar é bué fixe, apesar de tudo. Portanto, isto é só um desabafo, não sei se alguém está interessado em ouvir, portanto amanhã voltamos a falar. Beijinho! Amanhã! Bom dia, malta! Já é outro dia, eu já me vesti, já pus aqui uns pósinhos na cara. Já comi e vou agora sair porque tenho uma consulta. Querem verdade? Eu dou-vos verdade. Tenho uma consulta de ginecologia. Espetacular! Entretanto, o outfit do dia para ir ao hospital não é assim grande coisa, não é verdade? Esta camisola preta básica da Zara, estas calças que eu não sei de onde é que são, na verdade. E estes ténis da Stradivarius, que eu por acaso gosto porque tenho uma plataforma bué alta e eu adoro ténis altos. Bem, malta, já fui à consulta, está tudo bem e já almocei, estou super cheia de almoçar com este. E é isto, agora vou focar aqui um bocadinho no estúdio do Ruben e depois vou treinar, vou mexer este rabo, que este rabo não se faz com red velvet e bacalhaos com natas. Olha lá, não gosto muito do quadro que o Ruben tem no estúdio? Não é bem giro? Eu acho que é giro. Claro que eu sou mais gira, não é? Eu acho que ele devia ter aqui um quadro gigante com a minha cara, assim. Estou a rir porquê? Pronto. Acho que é uma ideia incrível. Digam nos comentários que não era uma ideia incrível. Não! Se este vídeo tiver 30 mil gostos, o Ruben tem que pôr aqui... Espera aí, espera, tem que acordar, deixa eu ver... Não, é, não, não... Não, 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 não... Se o vídeo tiver 30 mil gostos, o Ruben tem que pôr aqui com a minha cara, com a minha cara. Por favor, por favor, malta, por favor, vá lá, por favor. Eu vou partilhar isto tantas vezes no Instagram, só esta parte, só esta parte. Fico mesmo aqui. Claro que vai acontecer. Claro que vai acontecer. Claro que vai acontecer. Não vai. E depois o que é que diz aos clientes quando eles verem aqui? Pá, tem um trabalho que eu fiz. Ah, não me esqueça de namorada. Malta, a Daniela diz que eu escolhi o único dia que ela não pôs maquilhagem. Não está linda? Acabámos de fazer um belo treino. Portanto, eu desafio-vos a vocês a escreveram nos comentários se querem um vídeo só eu e a minha Daniezinha é a minha PT e ela pode fazer um vídeo a dar-me o seu treino e eu publico para vocês por causa que vocês às vezes pedem. Portanto, nos comentários quem quer. Bora, malta. E agora vou dormir. Já sabem, se quiserem saber informações sobre a Daniela é irem ao meu Instagram que eu identifico sempre a Daniela nos meus treinos. E é isso. depois perguntei-lhe diretamente. Não vale a pena me mandar a mensagem a mim porque eu não vou ver. Portanto... Sim, se eu não respondi logo esperem um bocadinho também. Beijinhos. Olha, tapa-te uma câmera. Faz assim, tchau. Não, tapa mesmo. Vai lá com a mão. Bem, malta, entretanto, vim para casa a seguir ao treino tomei banho e deitei-me aqui na cama a trabalhar, basicamente. O que vale a pena mostrar é o estado de desarrumação em que está o meu quarto. Roupa pendurada... mal pendurada. Por aqui... está bem. Por aqui... os meus peluches, não é? com os quais eu durmo. Papéis... agenda... soutiam... roupa... a bolinha anti-stresse que já tinha mostrado no meu Instagram que comprei. É um tigre. Quando eu não o machuco. Aqui está o meu computador, não é? No meu vídeo. Contenção... aqui... e aqui... confusão, não é? Cartões de memória aqui espalhados... Pronto. É uma festa. No fundo, tenho de arrumar o quarto. A minha mãe já a tomou como zona interdita. Se quiseres arrumá-lo... O que quiseres? Pronto, não arrumes. Vivo no meio da balunça. Diz olá! Eu não tenho muito mais coisas para mostrar hoje. A minha rotina vai ser muito idêntica. Não vale a pena estar a encher só chouriços. Quando eu tiver assim uma semana diferente, irei-vos mostrar certamente. Mas agora as minhas semanas devem ser assim. E é isso, malta. Vou fechar por aqui. Já sabem, se gostaram deste vídeo, ponham like. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. E até ao próximo domingo, malta! Beijo! Boa semana! E tchau!